Música Hoje os moleques só querem sorrir Hoje é cansao de chorar Cara, cê vê vê no Santa Sobe tudo pelo aplicativo Saldo do card e espancar Elas querendo convívio Festa da banca, não falta piranha Whisky, picanha e um chá pra fumar Hoje os moleques só querem sorrir Hoje é cansao de chorar A cena é foda e o foda é que a cena não paga minhas contas Cadê o baile pra nós cantar? Cadê a conta pra nós trampar? Ei gata, ei gata, ei gata Dá uma atenção, vou dar condição Chama suas amigas pra encostar Então gata, dá uma atenção Vou dar condição, chama suas amigas pra encostar Dá uma atenção, vou dar condição Chama suas amigas pra encostar Dá uma atenção, vou dar condição Chama suas amigas pra encostar DJ Matheus E desce, desce, desce Dada, dada, dada Viera, Dada, Dada Vieraavor Dada, Dada Vara, Dada Viera Dada Viera, Duma Vara, Duma Vara�a Sobe tudo pelo aplicativo Saldo do card e espancar Nela querendo o convo Festa da banca não falta piranha Ou whiskey, picanha e chá pra fumar Hoje os moleques só querem sorrir Meus a gana só de chorar A cena é foda E o foda é que a cena não paga minhas contas Cadê o baile pra nós cantar Cadê a conta pra nós trampar Ei gata, ei gata, ei gata Dá uma atenção, vou dar condição Chama suas amigas pra encostar Então gata, dá uma atenção Vou dar condição, chama suas amigas pra encostar Dá uma atenção, vou dar condição Chama suas amigas pra encostar Dá uma atenção, vou dar condição Chama suas amigas pra encostar DJ Matheus! É testes lá!